A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. Coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção! Começando, começando a maior audiência do Brasil! A paquete agora não saia nem por cem e uma cocada que a medida é toda papai! Uhul! Programa de hoje tem só o mídia pipoca, cê não pode perder. Vai espalhando! Ó, e o programa de hoje, já, já, nós vamos conversar com um médico que defende o distanciamento social. Mas só o distanciamento da geladeira. Porque tem muita gente engordando. Uhul! E agora, mais uma filiagem na maior rede de um mundo do Brasil! Sejam bem-vindos todos de Goiânia, Goiânia! Aô, Goiânia! Abraçando a todos de Goiânia! Obrigado todo mundo aqui com a gente na Bons Ventos FM! Agora, tamo em Goiânia, Goiânia, alô, Goiânia, alô, Goiânia, alô, Goiânia! Abraçando a todos que fazem a Rádio Bons Ventos FM 107,3! Abraçando todos, todos, obrigado, obrigado, obrigado pela audiência! Abraçando, abraçando todo mundo que tá com a gente! Mais uma filiada! Aô, Goiânia! Hoje também, hoje também, mais uma filiada com a gente! Sejam bem-vindos todos de Turma Lina, Minas Gerais! Abraçando Cidade FM, Turma Lina, Minas Gerais! Alô, Isabela Machado, sua príncipa! Alô, alô, Gilmar Trindade, o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre! Duas Cidade Abençoada com a gente, Turma Lina, Minas Gerais, Cidade FM! E Goiânia, Goiás, Bons Ventos FM! Pai, roguiça do Rádio Brasileiro! Tá só começando hoje, tem muita fuleiragem pra você, viu? Pense, pense, chama, chama! Ainda hoje, nós vamos conhecer o arquiteto que só porque botou um pinico no quarto, agora quer vender a kitnet como uma suíte! Peraí, minha teto! Zap Zap do Moção! Bora, minhas potência! Mande pra cá sua gravação, seu alô! Você vai receber um elogio, só um filé! Mande aqui no meu Zap! Mande aí teu áudio agora aqui no meu Zap! É o 85-DD-D! 9-9-8-4-6-9-6-9! Bora ver os alô que tão chegando! Vai, chama! Moção, minha potência! Aqui quem fala é o Marcílio Braz, de Redenção do Gurgueia, no Piauí! Queria dizer que eu sou seu fã número 1! Você é único! Você é extraordinário! É um fenômeno! Você é inconfundível! E fique com Deus! Fique na paz! Um abraço! Obrigado! Tchau, tchau, gente! Patência psicológica! Um abraço, minha potência! Ele que é o prego que segura o cabresto da Zervaiana de Bill Gates! Isso! Olá, Moção! Aqui é a Iranelva de Indaiatuba, São Paulo! Eu mando um abraço e um beijo pra todos do Ceará! Todos em Fortaleza! Beleza! Fica com Deus, Moção! Tenho você na minha coleção! Cabo arretado, bichinho danado! Fica com Deus, menino de luz! Amém, minha frispa! Um cheiro bem grande, eu te louco! Isso é bom a gente conversando ela numa calçada e eu na outra contando um segredo! Eita, frispa! Cheiro, sua frispa! A mulher que é mais perigosa que caco de vidro em muro de pobre! Não, não! Oi, Moção! É o Pedro Lucas, tudo bom? Eu sou seu fã! Entendeu? Obrigado, Pedro Lucas! Um abraço, minha potência! Ele que é a internet de escada que faz as lives de Roberson Carlos! É isso, cara! Fala, Moção! Potência! Aqui é Janaína, de Potengi, no Ceará! Manda alôzão aí pra nós! Pra mim, Janaína e meu esposo Samuel! Tá mandando um abraço por trás, pra você! Ai, Dan, que é um abraço de motoboy! Ai, o cheiro Janaína e um chau de longe pra Samuel! Sambuca das meninas! O cheiro Janaína, ela que é mais ligada que 0800 em dia de promoção! Não é não? Tchau, uau, 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 Moção! O fenômeno está no ar! Moção! Notícias! E atenção, agora notícia boa! Só notícia boa pra você! Fica mais animado que formiga em brigadeiro! A primeira de hoje chegando! Padre Marcelo Rossi diz que o álcool faz mal! É, Padre, mas tem males que vêm para o bem! É verdade! Mais outra notícia chegando! Galvão Bueno revela que puxou a sua avó! Ela sempre se atrasava! É, realmente, ela era uma cem horas! E a hora se atrasava! Procon do Moção! E agora, agora, minhas patentes, mande aqui grave seu áudio reclamando o que você quiser que eu resolvo sua bronca! Mande aqui no meu zap! É o 85DDD? 9984-6969! Bora ver aí, reclamação que estão chegando! Moção, o meu marido passa 15 dias com a mesma cueca! O que que eu faço pra ele trocar de cueca? Fia! Troque de marido, viu? Porque senão a gente não vai nem tomar banho! Ah, vale trocar de cueca! Não é não! É a famosa cueca da sorte! Moção, o que que eu posso fazer com o meu compadre Wilde? Que toda vez que ele me chama pra fazer churrasco, ele só quer dar o cavão! Me dê uma solução aí, meu amigo! Ah, mas você quer dizer outra coisa! É, o cavão dele tá dando! É, ele só quer dar o cavão! Cavão? E ele quer fazer um churrasco ou a sobrancelha? Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar! Chegou! Arroba! Eu vou pegar agora pra Fabrícia e ver que ela tá espalhando que eu sou o melhor amigo dela falando das minhas intimidades, sabe? Que coisa! A melhor amiga dessa! Você conta tudo? Eu também! Alô? Alô, Fabrícia? Isso! Fabrícia, eu tô lhe dando pra você assim, pra gente passar limpo, mal entendido! Que eu tô dizendo aí que você tá falando de mim, dizendo que me conhece, espalhando intimidade minha, fuxicando aí dizendo que eu tô espalhando segredo seu, que você sabe de coisa minha que ninguém sabe, fica falando da minha pessoa pra Deus e o mundo! Pra melhor lhe dizer, eu não expus essa mensagem pra ninguém! Expus? Ó, Fabrícia, será que você não tá enganado e tá se esquecendo? Não! Hoje é muito difícil de ter melhor amigo, eu não sei quem é você! A conversinha é essa, né? Alô! É bem tu que tá ajudando Fabrícia a espalhar pro povo que eu curei a desinteria dela com um sabor de milho! Tenha vergonha, rapaz, me respeite, que se você conversa com você não de mim, dizendo por isso, você só pode ser um moleque! E por que você lida pra mim, pra me contar o segredo de Fabrícia? Eu lá ando ligando com um cabra sem vergonha com você, só pode ser um viado! Eu posso ser o pai dos seus filhos, se você quiser! Cabra sem futuro, e não liga mais pra minha casa não, viu? Viu! Meu amigo do rio! Você viu? Alô? Tu sabe que eu botei o dedo no teu umbigo e cheirei e me lembrei de um gambá? Diga o seu nome! Corre, cerego, encaba, cerego e vela da... Cuidado! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no ar! Moção responde! Ei, minhas potências, mande pra cá sua pergunta aqui no meu zap, que eu respondo na hora pra todo o Brasil, qualquer assunto! Pergunta aí, sua príncipa! Bora, minha potência! Aqui o zap é o 85, DDD! 9984-6969! Bora, chama no meu novo, vai cunha no meu novo, vai, dale! Moção, com o que o amor se parece? Com o que o amor se parece? Sua príncipa, o amor se parece com gasolina! Com gasolina? É, porque custa caro, acaba rápido e ainda pode ser substituída pelo álcool! Moção, por que aqui quem tem a boca pôde só quer falar em cima de você? Me responde aí, por gentileza! Ok, sabe que esse povo é muito carente, sabe, esses bafudos? Mas agora eles estão usando máscara, aí estão provando do próprio veneno! É isso! Mãe, notícia de qualidade pra você ficar animado nessa quarentena, vai, chama! Funqueira famosa fala que não usa camisinha com o namorado e diz que é na fé que nasce a vitória! É, sem camisinha nasce a vitória, a Valentina, o Zezo... Lembra pra cair o cabelo? Isso! Última notícia de hoje chegando! Segundo estudos científicos, as coisas tendem a ficar maiores quando esquentam! Ah, Maria, então o pagodeiro Pélix deve estar com uns quarenta graus de febre! Chau, au, 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 moção! Pegadinha do moção! Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais! Não sai daqui não! Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu! Recado importante! Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira! Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação! Quem pode sair, tem que trabalhar, vá! Quem pode trabalhar de casa, fique! E ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar! É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo! Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais! Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar! Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel! Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar! E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus! Isola! Olha, tem painete, conhecida como Calanguinha! Ah! Eu vou perguntar quais são os pontos turísticos da cajadela pra gente transformar a cajadela num se levar turístico! É! 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 A gente tá aqui da associação do turismo clandestino e a gente tá fazendo uma nova rota caseira pros turistas verem como é o dia-a-dia da população do povo em geral, que eles gostam dessas coisas! Então? Aí começou o dia turista, aí a gente levando os turistas, aí tem começando a oferecer um café com ovo, cuscuz, terno de sol, queijo de manteiga, três tipos de suco e fruta variada! Não, eu não tenho um ponto turista não, sou pobre! Mas, Dona Inete, por que a senhora cadastrou a casa da senhora? Eu não cadastrei nada, eu não fiz cadastro nenhum! Se tem esse cadastro aí, não foi feito por mim, não! Pô, não é que a senhora vai ter que dar um jeito, eu já tô levando o pessoal aí! Não! Não, não tem ninguém pra casa, que eu não tenho nada pra mostrar ninguém! Pois então, deixa eu levar o ônibus dos turistas aí, só pra eles verem a calandinha, que é você! Tá bom, depois arramo, depois arramo o p*** da sua irmã e mostre pros turistas! E o respeito, hein?! Ai, você não tá me respeito, mas você quer respeito! Calandinha? Calando, calandinha! Calandinha! Olha que tango no calango da lancrália, meu cavalo da lancrália, meu cavalo da lancrália, Erneste, calandinha? Cuidado! Calango tanto no calandro, dá na craia! Só caiu a saia. Alô? Eu vou falar aqui pros turistas de Calandinha. Mas você não vai falar o p****** da sua mãe? Ei, Calandinha diz que tu é conhecido como comaleão. Vai pra p****** de que pariu, rapaz. Vem falar na minha foto, na minha perseguida. A Hora do Moção O fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção Calma, calma. Todo dia eu lembro a você. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Moção é ao vivo. Se inscreva lá. Tem vídeo toda semana. Comenta que eu leio os comentários. Compartilha aí com os potência, todo mundo. Ativa o sininho pra quando a gente notar você saber. Vai lá, fuleiras todinha. Moção é ao vivo. Se inscreva no meu canal do YouTube. Tem potência todo dia lá. E Moção ao vivo também. Tudo meu. Facebook é Moção ao vivo. TikTok é Moção ao vivo. Tô fazendo as fuleiras lá. E também no Instagram. Tem live toda terça. Sete da noite. Eu e minha potência Tirolipa. Sete da noite no meu Instagram. Moção ao vivo. Uhul. Chegue lá. E agora tem pergunta. Vai, chama. Bora lá, Moção. Boa tarde, meu rei. Aqui no Nazarezinho, na Paraíba. Escutando a Max FM de Souza. Ron Nunes. Manda aí um abraço aqui pra nós, meu chegado. Nós estamos na escuta sempre. Todas as tardes. Valeu, minha potência. No alto sertão paraibano. Obrigado pela audiência. O homem aí é potência máxima. Só pensa. Ele pergunta. Moção, tem alguma coisa mais bonita do que ver a situação aprovada no auxílio emergencial? Ó, mais bonito do que ser aprovado nos seiscentos da caixa é você abrir uma marmita e ter três bifes dentro. Isso. É a premiada. Pense uma joinha. Três bifes. Alô, Moção. Aqui quem tá falando é Rita Liana de Fortaleza. Manda um alô aí pro Glauber Portela da funerária. Chama, 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 Moção. Chama, tem ainda a promoção. A promoção da funerária vai que é tua, São Pedro. Cuidado, não. Cuidado. Ela tá com medo porque tudo que esse Glauber fala acontece. Ah, Maria, esse Glauber ainda foi... Todo gerente de funerária sabe dos fuxitos tudinho. E esse bicho aí é mais certeiro que atirador de faca cego em circo de interior. E aí só. Não é a uma. Ai. Do Brasil é só moção. Brigadinha do Moção. Vou ler agora. Vamos ver se pega ela. Atenção, atenção, vou contar uma história. Era uma vez Uma garrafa de cachaça O resto da história Eu não lembro Eu vou já tomar um cafezinho Pra acordar Cafezinho maratá Você começou de animado À sua tarde, de noite também Qualquer hora é hora de café Com os amigos, na hora de reunião Sempre tem que ter no trabalho a hora do cafezinho Depois do almoço, um cafezinho Pra animar, aquele cheirinho Diante de casa, passando um café Tem que ser maratá Maratá é a maior linha pra você O tipo de café que você gostar Tradicional, superior, descafeinado Toda a linha, completa a linha maratá Grão selecionado Rigoroso, processo de cultivo E produção Por isso, na hora do cafezinho Você já sabe, eu conheço, eu gosto Eu aprovo, é café maratá O melhor café que é Eu vou me dar pra filã Conhecida como Agogô Agogô Eu vou dizer que ela só fala em democracia Democracia Exatamente, Doutor Ela tem democracia Vai estar muito difícil Oi Alô, quem fala? Gostaria de falar com quem? É o Silane, tá falando? É Silane, a gente tá aqui do sindicato e a gente ficou sabendo que você tá falando muito em democracia na sua casa. A gente queria saber como é. Como assim? Eu não tô entendendo, não. Você não disse que ia acontecer na sua casa a democracia? Pois só se é noutra casa, meu filho. Não é aqui, não. Silane, então aí não tem democracia? O que que quer... Você quer dizer o que com democracia? Explique pra mim poder entender. Não, porque se você vai fazer democracia, eu pensei que já sabia o que era. Sim, diga o que é que você quer, por favor. Eu queria ver que se for ter democracia mesmo, a gente queria saber se pode lhe chamar de agogô. Tenha vergonha, vai procurar o que fazer. Cadê a tua democracia? Agogô. Agogô, isso é o que é? Agogô, isso é o que é? Agogô. Eu não vou ter de novo, não vou nada. Ligue, 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 ligue. Eu quero alguns. É um metrozinho. Atento, não diz nada, deixa a gente esperando. Não tem democracia, não diz nem onde tá, agogô. No a** da sua mãe, filho de a**, que seu número já tá aqui, eu já vou lá entrar e ligar pra delegacia, viu, seu vagabundo? Fala embaixo, viu? Fala embaixo não! Se você quisesse que eu falasse baixo... Você não tava ligando pra minha casa sendo fresco do jeito que você tá, vagabundo. Vá procurar o que fazer. E a Gogo? Vá procurar o que fazer, filho de rac... Eu também posso botar a Gogo no teu subnome? No c**** da sua mãe, viu, filho de rac... Dê esse a respeito, vagabundo sem vergonha. Hã? Não, 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 não. Ai, não, não. Ai, não, 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 não. Deixa uma pegada de ar! Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui é um K, é um B, é um Osso e... Caboce! Que a Gogo tá! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai!